Música Seja bem-vindo à segunda unidade do curso de Teoria da História 2. Você vai ver nessa unidade uma discussão sobre o campo conceitual do historicismo. Vai conhecer os elementos que constroem essa ideia e as dificuldades para um conceito exato do termo. Vai aprender que o termo historicismo pode ser empregado com vários significados e de várias maneiras, dependendo da corrente teórica que o utiliza. Veja o quanto essa variedade dificulta a construção de um referencial padrão para o emprego do termo. Você vai estudar também as vertentes historicistas alemãs, partindo do pensamento de Leopold von Hanck, passando pelos autores do período conhecido como Escola Prussiana ou Otimismo Historicista na Alemanha, e concluindo com uma leitura sobre o pensamento do filósofo Georg William Friedrich Engel, que foi influenciado pelo historicismo e influenciou vários pensadores historicistas. Ao final, você vai aprender que o historicismo, principalmente alemão, deixou influências determinantes no processo de cientificização da história pela historiografia francesa, de meados do século XIX e, posteriormente, pela escola metódica. Será um percurso um pouco mais complexo conceitualmente, mas, com certeza, o seu empenho e dedicação, numa leitura atenta do texto, serão recompensados com a obtenção de conhecimentos. Tenha um bom estudo!